Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Por Acaso Foi Ideia Minha. Meus amigos, nem sabem o que eu tenho para vocês. Vocês vão, tipo, adorar. Vocês vão dar pulos de tipo alegria. Vocês nem imaginam. Eu vou fazer uma review. Review é o Tanas. Vou fazer uma crítica. E vou fazer uma crítica a quem? A esta malta que pensa que sabe dizer cenas e é boé fixe e diz review. Para quem não sabe, existe uma palavra em português. Eu não sei se conhecem o conceito de língua portuguesa. Pronto, é uma coisa que diz que dá jeito de conhecer. Que eu saiba, ainda não falamos inglês. Acho eu. Dizia eu, existe uma palavra em português que é crítica. Sabem o que é crítica? Exato, não sabem. Mas se eu disser que é review, já sabem o que é. Ah, mas crítica é tipo uma palavra boeta, tipo negativa. Crítica é tipo para dizer mal e não. Uma crítica tanto pode ser positiva como negativa. A exceto para os críticos de cinema do público. Mas com eles também já sabemos. Se eles dizem mal de um filme, é porque o filme é bom. E eles só dizem bem de filmes de pseudo existencialistas ou daqueles vindos do Norte da Europa. Isso sim é que é cinema. Por acaso deram três estrelas ao Sausage Party? Eu ainda não percebi como. Eu pensava que eles só davam nota positiva a filmes que fossem vistos por menos de cem pessoas. Mas voltemos ao assunto. Existe crítica positiva e existe crítica negativa. Dependendo da interpretação, dentro da crítica negativa temos a construtiva, onde apresentamos uma quantidade de aspectos em que a pessoa pode melhorar no que quer que seja. E também temos a crítica destrutiva. Cá está. Críticos do público em relação a filmes bons. Cá está. Tens que acompanhar os tempos, toda a gente diz review e eu faço cenas tipo é fixe e para ser fixe tem de se dizer tipo review. Eu não sou fixe. Não pretendo ser fixe. Ouço Phil Collins e Genesis. Isso é segundo os padrões ser não fixe. Aparentemente, usar palavras em estrangeiro também faz parte dos padrões de fixeza. Ser fixe é dizer review, sunset e swag. Ser não fixe é dizer crítica, pôr do sol e azeite. Esbuentequad tu, man, estás a ver? Deixem-me cá ficar com os meus Beatles e os meus Monty Python enquanto vocês fazem as vossas reviews ao sunset enquanto transpiram swag, seus annoying turds.